E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa Copa São Carlos de PPP, segunda edição, e hoje vocês vão acompanhar o primeiro confronto das quartas de final, agora é onde a coisa começa a pegar fogo no nosso campeonato. Antes da gente começar o nosso vídeo, vamos passar para vocês as regras dessas quartas de final. No vídeo anterior da última rodada, vocês acompanharam a classificação e em que posição ficou cada um dos classificados. Agora eles se enfrentam nessas quartas de final em mata-mata de confronto direto. E essas quartas funcionam da seguinte maneira, serão feitos quatro jogos, quem ganhar três se classifica, dois jogos serão feitos em uma liga e dois jogos em outra liga. Cada um dos oponentes vai escolher a liga que vão ser feitas dois jogos, porém as duas primeiras batalhas serão feitas na liga que o melhor colocado escolher. Então, por exemplo, se o Samuel L. Jackson vai enfrentar o Jake do Hora de Aventura, e o Samuel L. Jackson ficou em quarto lugar, e o Jake ficou em quinto, o Samuel é o melhor colocado e vai escolher a liga que começam as duas primeiras batalhas. E as duas últimas serão feitas na batalha que o pior colocado escolheu. Entendendo assim que o melhor colocado prefere começar na liga que ele se sente melhor e tem mais preparo para isso. E isso é o famoso chamado jogar em casa. Então a liga escolhida será a casa do jogador. Em relação aos times, cada time só pode conter um lendário ou mítico e dois pokémons comuns. E a regra de não repetir pokémons segue mais diferente para essa fase. Supondo que o Jake escolheu a liga de 1500 e ele vai usar Skarmory, Altaria e Azumarill, na segunda batalha ele só pode repetir apenas um desses pokémons. Os outros dois não pode usar de novo. Mas é claro que agora isso é muito mais simples porque são só dois jogos. Os outros dois jogos serão feitos em outra liga, onde pode usar pokémons que foram usados em outra liga. Mas também mantendo a regra de só poder repetir um pokémon e só poder usar um lendário ou mítico por time. Caso a batalha fique dois a dois, aonde cada um dos participantes ganhe as duas partidas em casa, a quinta partida que vai ser a decisiva será feita na liga não escolhida. Então no caso do Samuel contra o Jake, essa quinta partida seria feita na liga sem limite. Então agora que vocês já sabem as regras, vamos direto para o nosso primeiro confronto. Como eu disse para vocês, nessas quartas de final em diante eu colocaria os jogos de todas as pessoas e não só os meus. Então como são no mínimo quatro partidas e no máximo cinco, vai ser aí um confronto por vídeo. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar o jogo 1. Hoje nós teremos Rafão contra Luan. No confronto de hoje o Rafão escolheu a liga sem limite para ser a sua casa. E o Luan escolheu a liga de 1500. Então como o Rafão foi o melhor colocado na fase de ponto corrido, as duas primeiras partidas serão feitas na liga sem limite. E agora sim, sem mais delongas, bora lá! Nessa fase nós não colocaremos os times antes de acontecer a batalha, para que fique o suspense aí do que vocês acham que eles vão usar. Do seu lado esquerdo temos o Rafão com o Dialga. Do lado direito o Luan com o Dialga também. Vamos ver o que vai virar essa partida aí. O do Luan está com ataque só em trocou o Pokémon. O Luan enquanto o Rafão buscava o Trovão. E vai mandar o Trovão no Machamp. O Machamp aí, excelente counter do Dialga. O Luan gastou ali o seu primeiro escudo. O Rafão vai trocar também? Trocou também e voltou agora com o Dragonite. É Dragonite contra Machamp. O Luan também com um golpe só. Vai mandar ali um golpe cruzado, um bom ataque. Mas no Dragonite não é tudo isso. Guardou o escudo o Rafão? Não! Usou o escudo o Rafão! Defendeu também, não precisava, hein? Vai buscar o Meteoro, será? Não, foi de garra do Dragão. E se o Luan não defender, eu acho que leva, hein? Vai deitar o Machamp agora nessa primeira partida. Vamos ver, garra do Dragão deitou. Deitou o Machamp. Voltou o Luan agora com o Dialga já mandando ali um cabeçada de ferro. O Rafão não usou o escudo. Esse cabeçada de ferro, será que dá muito dano? Deu um dano considerável. Deu um dano considerável. E antes de morrer, conseguiu ali mandar um garra do Dragão no Luan. O Luan não queimou o segundo escudo. Vai tomar o dano. Vamos ver o que vai virar isso daí. Rapaz, ficou no vermelhinho. Os dois no fim da vida, mas o Dialga tem vantagem. O Luan conseguiu levar. Vamos ver com o que volta agora. O Rafão voltou com o Dialga também. Terminou de levar o Dialga do Luan. E agora o último Pokémon do Luan. Um Metagross. O Rafão vai buscar o Trovão. Será? Será que vai dar tempo antes de tomar um carregado? O Luan apertou, apertou também. Quem ganhou? O Rafão! Rafão deu o carregado primeiro. Vai ter que gastar ali o escudo Luan. Queimou o segundo escudo. O Rafão com mais um pouquinho de vida agora. Tem ainda o seu terceiro Pokémon e um escudo. Vai deixar levar o Dialga. Agora vai ser o último Pokémon contra o último Pokémon. O Rafão tem um escudo ainda. A vantagem é dele Swampert na área. Dá um dano bruto ali no Metagross. Foi castigando. Buscou um terremoto. Não precisava em Rafão. Eu acho que o Hidrocanhão já ia muito bem. Mas está suave né? Está com o escudo ainda. Não tem o que temer. É só defender o Meteoro. Vai para o 1x0 Rafão. Conseguiu aí conquistar o seu primeiro ponto jogando em casa. Importante ponto lá em casa. Show de bola. Mandou o terremoto. E finalizou. 1x0 Rafão. Rafão na vantagem. 1x0 começa agora com o Melmetal. Luan veio ali com o Mammoth Wine. Eu acredito que a vantagem é do Rafão. Se mandar um super power ali. O estrago vai ser grande. Fez energia. Fez bastante energia ali o Rafão. O Luan vem agora ali no seu nevasca do Mammoth Wine. Rafão não vai gastar o escudo. Era avalanche. Falei errado. Ah se eu não erro. Trocou o Pokémon Luan. Voltou ali com o Metagross. O Rafão não trocou o Pokémon. Vai direto de super power. O Luan vai gastar o primeiro escudo. Será? Vamos ver. Não gastou hein. Vai tomar o dano ali. Tomou o super power. Diminui ataque e defesa do Rafão. Mas ele fez energia. Já mandou dois direto. Não usou o escudo Luan hein. Vai tomar os dois super power. Um pouquinho menos de dano. Mas já ficando ali com a vida no amarelo. Perto do vermelho. O Rafão trocou também agora. É Dialga contra Metagross. Rafão será que vai gastar o escudo? Gastou hein. Gastou o primeiro escudo. Rafão vem aí. Meteoro esmagador. Não entrou. Azulzinho. Agora o Dialga só vai. Só vai no sopro do dragão. Mandando muito ali. Matou no Fest. Matou no Fest agora. Mas o Luan tem dois escudos ainda hein. Já voltou ali com o Mammalswine. Mas já voltou tomando. O Rafão já tinha carregado. Pronto. Usou o primeiro escudo Luan. Agora tem um escudo para cada lado. Mammalswine do Luan. Ousado e alegre com o Broche ali ó. De melhor amigo. Nível 4. Já vem agora com o Avalanche para cima do Dialga. Rafão vai gastar o segundo escudo. Será? Não gastou. Não gastou. E preservou um escudo ali hein. Rafão tomou um dano bruto. Mas preservou o escudo. E vem agora com mais um cabeçada. Conseguiu mandar mais um cabeçada de ferro. Luan queimou ali o escudo. E não vai entrar. Não entrou o Luan. Agora já sem escudo. Travadinha. Voltou. Aí sim. Voltou com o Toguequiz. Pokémon interessante hein. Vantagem do Mammalswine. Mas o Rafão preservou um escudo ali. Conseguiu defender o Avalanche. Entraria bruto esse Avalanche. Vai ter que matar antes de tomar o carregado. Conseguiu. Que sorte que deu Rafão. Conseguiu matar antes de tomar o carregado. Rafão com os três Pokémons ainda. E o Luan agora com o Kyogre. Ninguém mais tem escudo. Mandou ali um poder ancestral o Rafão. Não faz muita coisa. Eu acho que o Lança Chamas. Apesar de ser de fogo contra água. Bateria um pouquinho mais. Mas já foi logo de cara aí. Vai mandar mais uns fast aí. Agora o Luan fazendo uma energia danada. Vai tentar levar no ataque rápido o Rafão com os três ainda. É a melhor escolha mesmo. Levou o primeiro. Só que já está no fim da vida. Quem volta? Melmetal ou Dialga. Vamos ver. O Luan já deve estar com quase dois carregados. Pronto. Já voltou ali o Dialga tomando o primeiro. Já vai levar ali o Dialga no primeiro surf. Não sei se tem outro carregado. Já vamos ver. Para o Melmetal tem outro. Tem outro. Bateu o Luan. Já vai mandar também. Será que mata meu amigo? Será que o Luan vai para o 1x1? Vamos ver. Luan caiu a gravação ali. Vamos ver o surf. Nossa. Tem mais um pouquinho de vida. Vai dar tempo para o Rafão. Deu tempo para o Rafão. Meu amigo. A sorte está com esse homem hoje. Olha aí. Andou o deslize de pedras. E 2x0 em casa. Show. Rafão então fez os dois pontos jogando em casa. Mandou bem. Agora vai jogar fora de casa. Agora é mando do Luan. Vamos ver aí. Luan com registil. E o Rafão ali na Meganium. Se entrar um terremoto vai bem. O Luan precisa da vitória. Porque se o Rafão ganhar já é 3x0. Rafão tentou mandar um bite ali. Apesar de não ter dado tempo ainda no terremoto. Mas já vem aí logo de cara um canhão de flash que tomou. Mais ali. Rancou mais de meia vida da Meganium. Agora vai no planta mortal. Luan defendeu. Caiu no bite do Rafão. Tomou ali o planta mortal. Ficou azulzinho. Luan trocou de Pokémon. Vem aí Bastiodon. O Rafão vai trocar também. Trocou também pelo Azumero. Vantagem segue do Rafão. O Azumero. Se eu não estou enganado. Nenhum ataque do Bastiodon faz muito estrago. Não usou o escudo ali o Rafão. E vem aí Gume de Pedra. Vamos ver. Gume de Pedra. É. Não foi tão mal. Não foi tão mal. Mas também não foi tudo isso. E o Rafão vai para o Bite ou vai para o Jato d'Água? Foi para o Bite. Foi mais uma vez para o Bite. Aí o Rafão. Será que o Luan vai cair? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai gastar o segundo escudo ou não? Não. Não caiu no Bite. Luan mandou bem. Não caiu no Bite do Rafão. Agora vai mais um Bite ou vai direto? Vamos ver. Vem aí mais um ataque do Bastiodon. Ele vai de novo de Gume de Pedra. O Rafão provavelmente vai usar o escudo ali. para manter um pouquinho da vida do Azumel. Porque já está no fim. E agora acho que ele não vai para o Bite não. Agora vai diretão aí para o Jato d'Água. O Rafão fez energia para caramba. Mandou muito ali. Vamos ver. Agora o Luan. Não foi de novo. O Luan novamente não defendeu. Mas agora entrou. Agora o Jato d'Água fez estrago. Cada um tem um escudo ainda. Já voltou de Swampert que é muito rápido. O Rafão já vai direto no Raio Congelante ali. Conseguiu apertar primeiro. O Luan. Será que vai gastar o escudo? Não gastou. Preservou o escudo, Luan. Preservou o escudo bem ali. Oh, deu um dano bom, rapaz. Quem diria Raio Congelante fez um estrago bonito ali no Swampert. Vai deixar agora perder o Azumaril. O Luan. O Swampert do Rafão deitando aí o Azumaril. E agora vem o Luan aí. Oh, o Rafão já trocou, hein? Trocou para Megane. O Rafão segue com o Swampert ali o Luan. E vai agora de planta mortal. O Swampert é muito castigado ali pelos ataques de planta. O Luan nem gastou o escudo. Vai deixar para o Registil. Segurou o escudo ali. Apostou tudo que ele tem no Registil. Vamos ver o Luan. Agora sim. Vamos ver. O Rafão não vai para o Byte não, hein? Rafão não foi para o Byte. Já foi direto ali no terremoto. O Luan vai cair. Será? Vamos ver. Não. O Luan mandou bem de novo. Dois acertos do Luan aí, ó. Mandou bem. Não caiu no Byte aquela hora. E foi direto agora. Agora vem aí canhão de flecha. E vai deitar a Megane do Rafão. E o Rafão vai ter que ganhar no terceiro, hein? Registiu ainda com vida cheia. Mas já sem escudo. O Rafão registiu também com escudo. Mas tem explosão. Ih, rapaz. O Rafão vai para o 3x0, hein? O Rafão vai para o 3x0, rapaz. Vantagem dele. Segurou o escudo. Mesmo que fosse uma explosão focalizada, defenderia. Mas agora é só mandar uma explosão. Não sei se já mata, mas eu já posso afirmar que o Rafão está classificado. Vamos ver. Explosão focalizada. E... Olha aí, meu amigo. 3x0, Rafão. Rafão já classificado ali. 3x0. Agora essa batalha é só cumprir tabela. Bugou geral. Bugou a tela do Luan. Bugou a gravação dos dois. Vamos acompanhar o que deu para eles gravarem aí, ó. Azumaril contra o Umbreon. Rafão na desvantagem. Se vier aí um ataque de fada, complica. Rafão não usou escudo, hein? Vamos ver qual ataque será que vem. Essa tela aí é do Rafão. Raio congelante. Bateu um pouco menos. Ó, o Luan resolveu aparecer, hein? Resolveu aparecer e voltou com a tela agora. Agora vai. Mas a gravação do Rafão realmente não pegou. Vem aí o último recurso. Melhor ataque do Umbreon contra Azumaril. O Rafão não quer trocar o Pokémon, hein? Vai insistir no Umbreon aí. Já está classificado. Já está com menos peso de consciência. Vai seguir com o Umbreon. Não vai trocar primeiro. Vamos ver aí. Vem mais um último recurso. O Luan não defendeu novamente. E está no amarelinho, hein? E agora vem jogo duro? Não, agora vem jogo duro. Luan não foi no bait agora. E o Rafão não defendeu. Vai cair, hein? Vai deitar o Umbreon, eu acho. Deixa eu ver. Jogo duro e pei. Não deitou. Mais um ataquezinho. O Umbreon maroto. Conseguiu dar mais um ataque antes de cair. Mas o Luan segue sem defender. Vai levar aí no Azumaril. Conseguiu aí o primeiro confronto. O Luan saiu na vantagem. Vamos ver com qual o Rafão vai voltar. Ele tem Megane, tem Skarmor. Ele veio de Megane. Vai matar rápido, hein? Mas conseguiu mandar o Raio Congelante antes de morrer o Luan. Só que os dois ainda com dois escudos fica fácil para o Rafão, né? Defendeu de boa ali. Raio Congelante. Vai matar no Fast. Pouca vida já. Esse Azumaril aí não vai durar muito. Vamos ver. Deitou. O Kik Luan volta agora. Tem Registil e tem o Skash. Vamos ver. Voltou com Registil que já vai chegar tomando um bait ou um terremoto. Vai de bait o Rafão. Foi de bait o Rafão. Usou o escudo. Caiu nessa o Luan, hein? Caiu nessa o Luan. Foi de planta mortal. Vai ter que buscar um terremoto agora. Fez o Luan gastar o escudo. Empatou o jogo. Quase engasguei aqui. Consegui empatar o jogo. E vem aí agora canhão de flecha. O Rafão não defendeu. Vai tomar o dano aí, ó. Pei. Mais de meia vida já foi ali da Megane. Vai agora de terremoto. Fez mais energia. Não. Foi de bait de novo, rapaz. Mais uma vez foi de bait o Rafão. E mais uma vez o Luan caiu. Agora vai perder o Registil. Agora o terremoto vai entrar ali. Mandou bem zaço o Rafão. Imagina a raiva do Luan nessa hora. E agora vai. Vai entrar o terremoto. Será que já leva esse Registil? Não mandou o excelente, hein? Não conseguiu o excelente ali. Castigou bem o Registil. E agora vai perder a Megane. Acho que ele vai perder a Megane. Vai usar escudo aí nesse finzinho de vida. Tem um Skarmor ainda. Usou, rapaz. Usou o escudo ali. Mudou para o Skarmor para finalizar o Registil. Vamos ver, hein? Ninguém mais tem escudo. O Luan ainda tem o Skash. Vê que será que vai virar isso aí, meu amigo. Qual que ele vai mandar? Mandou canhão de flecha. Mandou ali canhão de flecha no Skash. E o Skash tem bomba de lama e tem nevasca. Que faz um estrago bonito. Ele vai buscar, hein? O Luan vai buscar o nevasca. Buscou ali, mandou bait. Ô, louco! Luan mandou bait. O Rafael nem tem mais escudo. Dava para ter mandado um nevasca, hein? Já arregaçava ali, ó. Esse Skarmor. Que isso, Luan? Mas agora foi de nevasca. Agora foi de nevasca. Acontece. Eu também sou assim. Eu esqueço para caramba se o cara tem escudo ou não. Agora foi nevasca. Leva o Skarmor ali. Não levou ainda, hein? Ah, agora entendi. O Luan não quis esquecer, não. Não esqueceu, não. Ele mandou bem. Ele viu que não ia matar ainda. Eu que fiz besteira aqui, ó. Agora Megânion do Rafão conseguiu levar ali. Ih, rapaz! Olha o gol do Oscar no 7x1! Olha aí, meu amigo. O Luan já chegou dando carregado e vencendo a quarta partida. Luan Maroto! Pois é, meu amigo. Luan todo na estratégia ali. Eu que não enxerguei e se confundi. Mandou bem. Ganhou a quarta partida. E ficou aí, então, 3x1 para o Rafão. O Rafão é o primeiro classificado aí para as semifinais. Aqui nós vamos encerrando o nosso vídeo. E o próximo vídeo, o jogo 2. É o meu, hein? É Caio vs Ronay. E quem será que ganhou essa partida? Pessoal, nos vemos nesse próximo vídeo aí do segundo jogo das quartas de final. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Valeu a todos. Um forte abraço e até mais! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti